Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Dominação na raça. Mano, é sala gringa. É gringa. Ai, meu Deus. Não queria jogar contra gringo, mas não tem sala BR, mano. Ô, meu Deus do céu. Baza. Baza. Ô, bosta. Eu quero uma locus. Esse cara aqui tem locus, ó. Cagão de locus. Caralho, viu? Ô, meu Deus. Mano, eu tenho tanta raiva desse jogo. Por os caras ter feito essa merda que eles fizeram de botar as porra das armas nas caixinhas, velho. Na moral. Nossa, que coisa de retardado, velho. Meu Deus do céu, mano. Isso tinha que ser proibido. Você pagar 300 pila num jogo pra não ter a porra da arma, mano. Não tem condição, cara. Meu Deus do céu, viu? Eu, toda vez que eu jogo esse modo aqui, eu fico com raiva. Porque eu não tenho. Não tenho a sniper. E os caras aqui tudo usando a porra da sniper. Vem aqui, seu cagão. Vem. Não tenho a sniper. Eu vou te dar coronhada toda hora agora. Vai morrer só na coronha. Ai, merda. Eu vou pegar do chão. Vou jogar essa partida inteira de locus, mano. Só de raiva. Só de raiva, velho. Eu vou ali buscar aquela minha. Quer ver? Esse cara aqui vai ter uma locus. Não, não tinha, não. Tinha uma cóstica. Aqui, uma locus no chão aqui, ó. Aí, ó. Muito obrigado. Sete balinhas. Ixi, Maria. Toma. 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 Todo mundo. Vou dar a volta aqui, mano. Vou pegar o spawn dos caras. Calma. Se liga, se liga, se liga. Se liga no drama. Ops. Ops. Team mate errou tudo também. Vai, team mate. Vai que é sua, team mate. Eu dei hitmark nele, team mate. Isso. Não, não, não. Vambora, vambora. Vambora que tá perigoso aqui. Vamos dar um reload aqui, maroto. Ô, você é face, é. É face. Ai, que face. Mais lindo. Rapaz, cria vergonha. Mano, é face o quê, mano? Nossa, quase que eu morri, mano. Valeu, falou, viado. É, vai vir na coronhada? Pode vir. Venha. Venha, sapatinho. Vem, negurinhedo. Eu vou dar uma camperada agora porque eu preciso pegar esse trick, mano. Preciso pegar esse trick, mano. Vamos. Vamos, galera. Vamos, galera. Nossa, não morre, pelo amor de Deus. Isso, esquadrão de Vants. Pegamos um esquadrão de Vants. Ih, pegamos um LK. Bora. Bora, galera. Dando um pau nos gringos aqui, viado. De locus. Carma, que eu nem tenho. Não tenho locus não, viado. Vai, o Mantzinho. Bora. Bora, Mantz. Esquadrão de Vants. Só vai, meus filhos. Nossa, tomei. Por que eu não soltei ainda? Helicóptero? Helicóptero de frango aderadores. Vamos pegar outra locus do chão aqui, mano. Que não acabou, não. Não, não, não. Não quero controlar o Mantz, não. Não quero. Oh, meu Deus. Eu preciso de uma locus do chão. Alguém me dá uma locus. Esse cara tinha locus? Me dá essa locus aqui, muito obrigado. É nóis, gringo. Tamo juntos. Vamos pegar mais streak aqui nos gringos, viado. Só vai. Esse helicóptero de frango aderadores é uma bosta nesse mapa, hein. Não mata, não, véi. Nossa, mano. Tomei uma balinha aqui. Nossa, não precisava ter tomado, não. Foi de burrice mesmo. Ai, ai, viu? Vamos ver se eu acho mais uma locus aqui. Ixi, errei fudido. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Vai, te mente. Caralho, quer ajuda? Porra. O bicho tá na brisa ali, mano. As ideias. Ah, vai explodir o Mantz. Me dá uma locus aqui, galera. Cadê? Não tem. Só tem outlaw. Não quero outlaw, não. Cadê os caras da locus? Mano, vai ter uns trouxas campeonando lá no fundo, ó. Sabia. O mesmo. O mesmo doente, véi. Nossa. 35 barra 6. É. Tá bom, né? Tá bom, né? Podia ter pego mais aqui. É só o primeiro round. Só o primeiro round. Tá tranquilo. Segundo round, a gente dá uma... Uma embrasada aqui de novo, véi. Pegar uns streaks. Só vamos, viado. Vai ter uma galerinha aqui. Olha lá. Ô. Aí, tem um carite, mate. Vai, 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 vai. Vai me dar a locus dele. Isso. Muito obrigado. É nóis. Olha um trouxa ali. Ih, tomou balinha, hein? Que isso, hein? Ih, dançou, hein? Nossa, mano. T-Bate, se você não matar... Se você não matar... Você vai se ver comigo. Vai se ver comigo. Quero uma locus. Me dá uma locus. Por favor. Véi, eu já me conformei que eu nunca vou tirar a locus. Sinceramente. Não vai rolar, véi. Tão sacanagem que é esse jogo. Toma. É, volta aqui. Nossa, mano. Porra é essa, velho? Tem um cara... Os caras tão tudo campeonando no spawn, véi. Que merda é essa, mano? Que merda é essa, mano? Mano. Eu tô fora. Vou dar uma reloadada aqui. Já perdi um clipe ali que dá pra ter pego. Easy. Mas o meu foco aqui tá sendo streaks. Então, só vai, galera. Nossa, vai vir uns 45 caras aqui, ó. Sabia, mano. Mentira! Não! Isso! Tamo junto! É nóis, gringuzinho. Eu não acredito nesse cara, velho. Mano, olha isso, velho. Olha o jeito que o cara joga. Pelo amor de Deus, mano. Não tem condição. Eu já morri umas quatro vezes pra ele. Não sei o que é pior. O cara jogar assim ou eu morrer pra ele assim, véi. Na moralzinha. É triste. É triste, mano. É triste demais. Mas vamos lá. Eu vou tentar pegar mais streak aqui. Eu não sei se vai dar certo. Tamo 42 barra 9 já. Tá um fragzinho bom, né? Tá um fragzinho razoável. Vem aqui, trouxa. Dá essa costa sua. Peraí, tem três balas? Não. Três balas não vai dar, não. Aí, ó. Só vai. Uai, cadê os caras que estavam aqui? Morreu todo mundo. Opa! Olha só, hein. Que balinha, hein. Só vamos. Quero ver se eu acho aquela tal daquela locus ali, mano. Mas tá difícil. Passou um cara aqui? Passou? Susto, véi. Susto, véi. Mano, aquele cara vai estar lá de novo. Você quer apostar quanto? Porque aquele cara vai estar lá de novo. Os caras estão tudo limos. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá de cósica. Vou lá de cósica. Calma aí. Morreu. Ô, meu Deus, viu? Vai ter cara aqui, ó. Uhul! Só vamos, tio. O outro ali vazou. Ou não. Sei lá. Tô ouvindo uns passos aqui, véi. Cadê? Cadê os caras, mano? Nossa, tô muito perdido, véi. Na moral. Boa, teammate! Perdendo o Charlie o quê, galera? Ó a locus aqui. Me dá. Muito obrigado. Bora. Bora. Rush aí, teammate. Vai, mano. Ô, meu Deus. Perdendo o A. Como perdendo o A, mano? A vitória está próxima. É... Tô quase pegando o set de streak, véi. Eu tenho que jogar na cautela aqui. Tenho que jogar na esperteza. Caralho! Errei, não. Errei, não. Imagina. O cara tá só de zoeira aqui, mano. Que porra é? Eu desisti de matar o cara. Eu vou embora. Eu vou embora depois dessa, mano. Passando vergonha aqui, cara. Nossa, que merda, hein? 49 barra 9. É, foi uma romeno, né? Dá pra ter pego mais streaks ali, mas é isso aí. Destruindo gringos. Pegamos uns streaksinho da hora aí. Dá like no vídeo. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E vamos lá pra mais uma perguntinha, beleza? Qual é a sniper mais forte pra você? De todos os codes. A sniper mais forte. E por quê? Beleza? Então é nóis. Escreve isso aí. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí